Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Vamos com muita fé, com muita esperança, defender o presidente Lula, que é inocente e que não pode ser injustiçado por um julgamento, por um processo que não tem sequer crime. Defender o presidente Lula é defender o povo brasileiro. O povo mais pobre do Brasil, que deposita nele as suas experiências. O povo gaúcho nunca faltou às lutas históricas do povo brasileiro. Lutamos em defesa do direito do gênero do maconso, com a campanha da legalidade em 61. Lutamos contra a ditadura e depois, em 89, lutamos pelas diretas e levamos a campanha em torno do companheiro Lula. Bem, agora, em 2016, a burguesia nos deu um golpe. Tirou a Dilma. Com isso, companheiros, engraixem as chuteiras. Daqui, da ponte do Guaíba, partiremos em marcha, em mais essa jornada histórica, para fazermos a batalha pela democracia, que começa hoje e vai terminar, dia 7 de outubro, quando nós vamos eleger o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Na cidade de Porto Alegre, nós que somos... Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! As delegações chegando aqui já tinham seus barracos, então estão se organizando para se alojarem. As cozinhas também já estão instaladas, os banheiros também já estão instalados. E também temos uma programação interna e externa. Então amanhã teremos três atividades importantes. Primeiro, inicia pela Conferência das Mulheres em Defesa da Democracia e na Defesa de Lula, com a presença de Gleisa Hoffman e também da Presidenta Dilma, na Assembleia Legislativa, tanto Barone. O grande ato político com muitas lideranças em Porto Alegre, a perspectiva é de ter em torno de 100 mil pessoas para mais em Porto Alegre, a partir deste ato amanhã e a possibilidade, inclusive, de Lula estar neste ato. E aí, no Sá, a partir desta grande atividade, permanecemos todas as forças populares concentradas aqui, neste espaço do Teatro de Produção, neste nosso acampamento. É importante dizer que essa nossa organização, temos em torno de duas mil pessoas que vão fazer a nossa segurança também, temos organizado o sistema de alimentação que possa atender e também a questão da saúde. Então todas aquelas pessoas que não sejam golpistas, mas que estejam, de fato, defendendo a democracia neste momento no Brasil, possa se sumar a nós, porque esse espaço haverá e estamos criando as condições para apoiar todo mundo.